e aí galera sentinela beleza aleluia que que aconteceu a mamãe está gravando vídeo então gente cheguei ontem da Expo Católica foi maravilhoso gente esse canal agora tá demais até um cafezinho recebo durante a gravação Vamos botar seduçante, amor? Não. Vamos, por favor, quatro minutinhos. Vamos de volta, né? Não. E aí, gente, o que acontece? Ganhei um monte de presentes e pensei, por que não gravar esses presentes abrindo já junto com o pessoal? Já que eu irei retomar o meu canal no YouTube. Carol, tem um saco de lixo ali no chão. Ah, não. É roupa pra lavar. Deixa. Vai ficar assim. Vem aqui, filha. Não, não pode botar o dedo. Vamos abrir os presentes com a mamãe? Vem, Antonella. Ê! Viva! E o primeiro presente a gente ganhou... Não, peraí. Não é esse aqui o primeiro presente. Vamos começar sem ordem, assim. Mas é que eu quero mostrar esse daqui, que é a coisa mais linda desse mundo, que é da Aramon. Olha só. Então, eu ganhei essa caixa quando eu entrei lá me apresentando como influenciadora. Eles já vieram com esse presente muito lindo. E olha só, um terço. Lindíssimo. E olha que coisa mais incrível desse terço, gente. Tá vendo aqui, ó. É quatro lados, né? Porque é um cubo. E aí, cada dia você reza... Quando você reza um terço, você contém pro mistério, né? Então, cada dia tem aqui os mistérios gozosos, dourosos, gloriosos, luminosos. E aí, já tem aqui, gente. Esse terço é incrível. Talvez seja o meu novo terço favorito. Talvez seja. Obrigada, Carol. Se quiser, fica aqui pra ver também. Fica, gata. Senta aí. E aí, veio também esse aqui. Ai, que lindo, gente. Um chaveiro de couro lindíssimo. Um chique que se mola. Olha só. E o que mais que veio aqui? Ah, ganhei uma pulseirinha. Tá lá no banheiro. Você pega pra mostrar pro pessoal. Ganhei um crucifixo. Ai, que lindo. Gente, vocês não tem noção do sucesso que foi a Aramon lá na Expo Católica. Porque eles fizeram um posicionamento de marca incrível. Eles fizeram umas sacolas neon. E aí, a pessoa ganhava a sacola. Olha só que coisa mais linda. Ela vem dentro de um vidrinho. Tá de quanto anel, o vidrinho? E aí, eles ganhavam... Eles deram uma sacola neon. E aí, a pessoa ia, batia a foto no estande. Postava, ganhava a sacola. E aí, eles andavam com aquela sacola deste tamanho. E aí, dava uma reforçada na marca deles, né? E aí, o que que aconteceu? Todo mundo queria aquela sacola. Todo mundo andava fazendo a divulgação da sacola deles. E depois postando também eles nas redes sociais. Essa é a empresa. Amei, tá? Muita, muita história. Mais de 30 anos, tá? Que a Aramon está no mercado. Só que eles trabalham mais com atacado. Ganhei um negócio aqui que eu tô morrendo de vontade de comer. Inclusive, vamos ver ao vivo. Doces. B-doces. Brigadeiros. O menino maravilhoso assistiu a nossa palestra. Depois, ele deu pra gente. Hum! Assiste, amor. Perfeito, hein? Bem caseirinho. Hum! Hum! Que delícia. E aí, a gente pegou na agência Arcanjo, na Arena Arcanjo. Depois da pregação, nós ganhamos uma caixa de chocolate. E olha só, tudo que Arcanjo faz é perfeito, né? Olha esse presente aqui. Meus melhores insights. Cuidado, filha. Aqui vai fazer do dói. Quente. E uma caneta da Arcanjo. E eles também tinham outro... Um negócio de post-it, assim, que virava, tipo, um escritório. Mas é mais legal também. Oi, amor. Fui no estante da Ana de Rosa, ganhei esses dois livros. Ela me deu esse de Santa Filomena. Santa Filomena está me procurando, tá, gente? Porque algumas vezes já eu recebi coisinhas dela. Vou ler. Inclusive, a imagem da irmã Zé. A imagem da irmã Zé. E esse aqui, ó, Abortos Forçados. É um trabalho maravilhoso do Marlon de Rosa, que é o esposo da Ana e a Lenise Garcia. Amei. Obrigada. Muitas... Muitas coisinhas assim, ó. Muitos panfletos, né? De todos os lugares que você vai. Eles dão brindes. Então, na próxima vez que você for ao Make Expo Católica, já se prepara pra isso. Você visita os estandes e aí você lê a brinde dos estandes. Olha que lindo. Um livro de um menino com sete anos desenhando irmão caçula. Que lindo. Depois eu quero ler com calma também esse livro. Visitei o estande da Santo Auxílio, que é uma loja de óleos. São óleos puríssimos, essenciais, né? E esses óleos maravilhosos, eles... Ai, que lindo isso aqui. De alguém. Pra Antonella. Ai, meu Deus. Não me faz lembrar. Ah, da Lírio do Vale. Ai, maravilhoso. Olha só. Pra mim... Ai, junto com esse daqui. Depois eu mostro. Pra Antonella, não. Pra Antonella e pra Luísa. Falando dos óleos, olha só. São óleos essenciais puríssimos. E que eles, se abençoados por um padre, viram sacramentais. Tá? Então, olha que legal. Inclusive, tem um óleo de Santa Terezinha que dá pra ser usado como skin care. Tu quer, mas tu não vai, gente. Esse aqui é da mamãe. A Kaki vai deixar você cheirar, Kaki. Um pouquinho. E são óleos maravilhosos. Depois eu vou fazer testando no meu Instagram pra vocês verem melhor. Mas, olha. Top, tá? Não gosto de falar top, mas é top. Ai, a Sabatini Camisetas. Nos deu duas camisetas dessa daqui. Inclusive, estou devendo contar uma piada. Pra eles, olha que linda, gente. Do Espírito Santo. Pra eu e o Gabriel virmos juntos assim, ó. No próprio coração. Ai, maravilhosa, tá? Amei. Coisa linda. Ah, não. Não é a camiseta. É uma camiseta e uma fronha igual. É. A fronha está em outro lugar. Mas eu ganhei uma fronha igual. Ai, eu fui no estande da Etique. E a Etique, minha parceira das antigas aqui de casa, me presenteou com o Divino Espírito Santo. Que é esse aqui. Tá vendo? Coisa mais linda. Um deste tamanho. Olha que lindo, gente. Eu vou guardar ele um pouco mais. Porque eu tenho outro menor desse, que já está aqui em casa exposto. Pra eu colocar assim que eu fizer a reforma aqui da minha casa. Aí eu vou falar com a designer pra ela escolher um lugar bem maravilhoso pra colocar. E também vieram dois chaveiros lindíssimos de Nossa Senhora Aparecida. Como tem uma pessoa que é apaixonada por chaveiros, que eu amo muito, vai ganhar um chaveiro. Ah, obrigada. Mais um pra minha coleção. E olha só o que eles fazem também. Olha que lindo. Esse aqui, será que é um presente profético, gente? Aleluias. Diz amém aqui nos comentários para o presente profético, gente. Por favor. Se você quer que eu engravide, fala amém. Amém. Ô, Glória. Amém, amém, amém. É um... Não tenho certeza. Você não quer saber não, Alexa. Aí vem com a fitinha rosa e azul. Que linda, né? Presente profético. Aí... Ah, da Aragom? Ai, Aragom. A Ramon. Veio esse aqui também, ó. Pra Antonella. Quem que ganhou esse? A Antonella. A Antonella. Aí, depois que eu palestrei na Arena da Expo Católica, eu ganhei esse presentinho. Não abri ainda. E eu quero ver. Ah, olha só. Ganhei um... Um panfleto de Omega Santeio que tá rolando. Da Farmácia Ildegardiana. Ó, linha Equilíbrio. Chá para coléricos. Um chá... Quero ver o de sanguíneos. E o que mais que é isso aqui? Vamos ver. Um creme. Ai, que legal, gente. Creme Be Happy. E o creme Vermonde. Receita alemã da Farmácia Ildegardiana. Ai, gente. Você sabe o quanto que eu amo Santa Ildegarda, né? Então, obrigada. Lê bem. Farmácia Ildegardiana. Lindo, né? Flamando. Ah, é flamando. Chique. Aí, mais panfletos. É muita força de material que é legal pra gente olhar com calma. Mas eu vou ler com calma essas coisas depois. Porque agora eu estou gravando um vídeo para vocês. Uma menina muito linda da Rosas para Maria. Entregou esses dois presentes. O que é, filha? E eu não abri na hora pra abrir gravando. É, filha. Vamos ver o que é. Ai, que gracinha. Uma medalha de São José. Que é um cordão de São José, na verdade. Um terço. Ai, que capricho, gente. Olha. Um chaveirinho. Sou católica a favor da vida em todas as instâncias. Acertaram. Sou o mesmo. E a história deles. Que, inclusive, veio um cupom de desconto pra empresa deles. Limpíssimo, gente. Ai, meu Deus. E mais um daqui delas também. Ai. Ó, gente. Não vai ter edição nesse vídeo. Então, vocês ignorem todas essas bagunças que eu tô fazendo, tá? Ó. Também. Só que daí o terço é masculino. Pro Gabriel. Pra mim e pro Gabriel. As armas juntinhas. A gente ama, tá? Amamos terço. Inclusive, eu tenho coleção, né, Carol? Ai, mais uns panfletos. O meu crachá. Olha que lindo. Ai, eu nunca esquecerei isso aqui, ó. Andressa Loura, palestrante. Será que ano que vem a Expo vai me escolher de novo? Vou fazer um trabalho bem lindo pra ser escolhida de novo. Meta de vida. Meta agora é ir pro Catequistas Brasil. Mas é que eu não falo sobre catequese, né? Mas vai. Vai ser. E aí... Muito maravilhoso. Eu ganhei da Angelus Editora muitos presentes, tá? Fiquei toda boba pro carinho deles comigo. Porque eu ganhei. Olha só. Um livro da Flora. Criança evangeliza a criança. Maravilhoso. A Flora, gente. Filha. Vem cá. Quem é essa daqui? Quem é essa daqui, ó? Amiga. Amiga. O que é o nome dela? A Flora. Hã? E a Flora? A Flora. E tu quer ir lá com ela? Não. Ela hoje de manhã queria, né? Você gosta da Flora? Ela queria porque queria a Flora. Gente, olha só. Um livrinho lindo. É. Vamos lá com a Flora. A Flora. A Flora, ela assim. Ai, que linda. E também ganhei da Editora esse aqui, ó. A Flora. É. História. A História. Cordel de Santa Teremia. E esse daqui também, ó. A Força do Sangue de Jesus. A Flora. A Flora, né, amor? Olha só. Que coisa mais linda. Dá pra pensar? Eu tô encantada. Olha aqui fazer mais linda. Olha. E tem mais um livro, que é o do temperamento. Pô, Carol, acho que tá ali em cima da mesa. Pega pra mim, por favor. Não, tá aqui. Ah, eu já mostrei. Não, esse eu não mostrei. Temperamento Controlado por Mim, Guiado pelo Espírito. Ele é também desse... Tava lá na editora. Inclusive, eu conheci os escritores, tá? Eu estou louca pra ver esse livro. Olha só como eles são lindos. Ai, gente, apaixonante, tá? E também fui convidada pra uma sala de imprensa em primeiríssima mão sobre esse livro, esse filme aqui, ó. Vocês se preparem, tá? Se preparem pra isso aqui, ó. Aparecida ao filme. Inclusive, vai ser um filme de muita qualidade. Pra rodar todos os cinemas do Brasil. Só a prévia já foi incrível, tá? O Curta já foi incrível. Ele já tem todo o roteiro, tudo preparado pro longa, que é o filme mesmo, né? E eles precisam de apoio pra esse filme, pro Curta Aparecida. Então, eu gostaria de convidar vocês pra procurarem arroba filmeaparecida, tá? E vocês que são empresários que estão vendo esse vídeo oferecerem o seu apoio, porque eles vão buscar sem recurso público, tá? Tem motivos específicos pra isso. É muito importante esse apoio. Então, entra aí em contato e vamos ajudar. Se eu tivesse uma empresa, eu, assim, que faturasse tanto assim, né? Pra poder ajudar e ter essa vitrine a nível mundial até, eu já teria investido. Tá? Olha só, aparecida ao filme. Coisa mais linda assim. Gente, então esses foram os presentes da Expo Católica. Foi uma alegria muito grande. 15 minutos de vídeo pra dar esse start de volta e dizer pra vocês que sim, Garota Sentinela voltou pro YouTube hoje. Segunda-feira, dia 8 de julho. E já vai ter vídeo novo. É ainda essa semana. Não sei que dia. Mas se prepare e fique por aqui, que eu vou... Que eu vou voltar, não. Que eu já voltei. E vai ser em edição, hein? Senão eu não posto hoje. Tchau, gente. Um beijão. Fica com Deus. E tchau, tchau. Ah, e antes vocês me falam se vocês gostam desse tipo de vídeo ou se vocês querem que seja super com edição, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui também, aumenta a chance de eu postar mais vídeos. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.